Olá, como é que é? Já? Olhe, foi tão pouquinho... De onde chegaste atrasado? Estou aqui a começar, eu tenho a falar sobre eles. Olhe, já disse, já disse, olha aqui um grande. Olhe, já disse, olha aqui um grande. Não é moranho, até pitangue. É pitangue. É moranho, os quais tem os pitangueis. É pitangueis. É, é, é.